Se soubesse o que fazia pra tirar o seio da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça Se soubesse o que fazer pra tirar o seio da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça Mas saiba que meu coração é papel, mas nunca morem as palavras da palavra E eu ia te girar, peito no carrossel, tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida, tentativas e pães Tentar tirar você do coração, mas quando deve ser sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar tirar você do coração, mas quando vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se soubesse o que fazer pra tirar o seio da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça Mas se soubesse o que fazer pra tirar o seio da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça Mas saiba que meu coração não é papel, deixo o amor e as palavras da paz Minha mente gira, peito no carrossel, tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida, tentativas e pães Tentar tirar você do coração, mas quando vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar tirar você do coração, mas quando vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar tirar você do coração, mas quando vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão V summitou mais um vulcão Tentar tirar você do coração, mas quando vouiver sem respirar Obrigado.